Pode ficar aqui, sou eu que vou cantar O que a gente construiu Não é preciso dividir Fizemos tantos planos, compramos tantas coisas Mas o amor é longe disso Precisamos de tempo em relação a nós dois Depois de sentimos um reclamar Espero que seja um final feliz Se o nosso amor se acabar Eu de você não quero nada Pode ficar com a casa inteira O nosso carro Por você eu vivo e morro Mas essa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Se amanhã a gente se acertar de bem Mas se a gente não voltar Posso beber, posso chorar E até ficar com sono Mas essa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Meu violão e o nosso cachorro Pronto Tchau 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 Obrigado.